Ela é, como dizer, o tipo certo de garota errada. Ela é daquelas que gosta de colocar defeito em tudo. Grita, briga, chora, ri. Ela se diz frágil, mas tem uma força interior maior do que imagina. Ela se diz feia, mas tem uma beleza única que nem ao menos reconhece. Ela se julga fria e finge que não se importa, mas por dentro está morrendo de dor. Com ela não há meio termo. Se você a ama, precisa amá-la por inteiro. Precisa aprender a lidar com todos os seus defeitos e manias. Precisa aprender a conviver com suas crises loucas de ciúmes e sua insegurança constante. Sim, ela vai dizer que te ama mais e vai se recusar a acreditar que você sente algo por ela. Ela vai te pedir pra deixar em paz quando tudo que precisa é de um abraço seu. Mas com ela é assim mesmo. Ou você aprende a ler as entrelinhas, ou nem se dá o trabalho de tentar entendê-la. Ou você aprende a ler as entrelinhas, ou nem se dá o trabalho de tentar entendê-la. Ou você aprende a ler as entrelinhas, ou nem se dá o trabalho de tentar entendê-la.